Antes da notícia já deixe seu like no vídeo se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ativa as notificações fique agora com a notícia landing revela os planos do Flamengo em relação à renovação de jogador com menos de um ano de contrato com o clube o atacante possui futuro incerto principalmente após a punição de dois anos do futebol confira o próprio presidente confirmou dentro de campo o Flamengo vive um momento especial derrotou o Nova Iguaçu pelo placar de 3 a 0 com tarde especial de Pedro a equipe possui uma vantagem para o 2 graus confronto do campeonato carioca de 2024 de olho na Libertadores após derrotar o Nova Iguaçu pelo placar de 3 a 0 te também dedicou alguns minutos para falar sobre Gabriel Barbosa mesmo com os problemas internos comentados o treinador mostrou apoio ao atacante nas redes sociais Gabriel Barbosa agradeceu aos torcedores que homenagearam o atacante nas bancadas do Maracanã em 2024 jogando pouco disputou apenas oito partidas marcou dois gols o Flamengo foi a chave da Libertadores 2024 a estreia na competição continental aconteceu nesta terça-feira dois contra o Milionários a partida será realizada no estádio Nemézio Camacho em Bogotá Colômbia no grupo e o rubro negro é formado por Bolívar e Palestina considerado o favorito time carioca não deve esperar dificuldade terminando em primeiro lugar então no domingo 31 Rodolfo Landin presidente do Flamengo participou de entrevista a CBN Esportes durante a conversa foi levantado o tema de que Gabigol e Landin não se esconderam e descobriram a trama rubro negra vamos fazer uma promessa Gabigol terá chance de finalizar portanto não podemos discutir sozinho se acreditamos ou não sim vamos depender dele disse o atual presidente o atacante Gabriel Barbosa foi suspenso após ser acusado de tentar fraudar testes antidope ele foi condenado a dois anos de prisão por outro lado time carioca confia no atacante espera contar com ele em breve ele até registrou atacantes na Libertadores de 2024 o Landin já confiava em Gabriel Barbosa antes mesmo do veredicto ser anunciado a discussão sobre renovação de contrato também tem capítulos diferentes comissão mais que esperada e tem muitos torcedores do Flamengo durante a última mudança de janela o Corinthians manifestou interesse em ter uma localização central este é o principal sonho do atual presidente do clube Augusto Melo Gabigol recentemente associou seu nome ao Palmeiras agora segundo o próprio Rodolfo Landin a conversa deve continuar na mesma entrevista CBN Esportes o presidente manifestou confiança na questão que envolve a polêmica do teste antidoping já conhecemos esse processo há muito tempo acho que estamos preocupados com isso é importante dizer que Gabriel fez exames antidoping exames de sangue foi treinar também fez exames de urina conforme necessário disse Landin durante a entrevista não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo vídeo vídeo